e fala aí pessoal tudo bem que quem fala o erivel tão trazendo mais um vídeo nesse vídeo eu vou mostrar uma estratégia completa né desde a escolha do produto até você criar um vídeo sem aparecer no youtube para você vender como afiliado ganhar dinheiro na internet sem precisar alcançar os requisitos de monetização na plataforma youtube tá bom lembrando que eu vou ensinar aqui como trabalhar como afiliado sem aparecer e essa forma é a forma que dá mais dinheiro muito mais do que você ganhar com monetização do youtube tá ao contrário do que muita gente pensa é a mas eu não quero vender nada você não precisa vender você precisa fazer um conteúdo que entregue valor e que convença a pessoa a comprar o seu produto tá bom eu vou escolher o produto vou fazer o vídeo vou mostrar para você uma ferramenta para você fazer o vídeo sem precisar instalar nada no seu computador é tudo arrasta e solta automático bem legal tá e para ajudar ainda mais a galera que quer fazer bastante vídeo para o youtube aí sem aparecer nesse seguir esse caminho aí eu vou deixar aqui na descrição um cupom também para quem quer assinar esse site o site que eu vou ensinar você a criar o vídeo tem um cupom de 25% de desconto que eu consegui direto com os donos do site lá pessoalmente para quem é inscrito no meu canal aqui tá se você utilizar ele vai pagar 25% a menos vai ter acesso a todos os recursos desse site que é bem legal por sinal é bem barato vai ficar mais barato ainda beleza só mais ajuda mais aí nesse vídeo vai te ajudar com certeza então se você não foi inscrito se inscreve aí deixa um like nesse vídeo se ele te ajudar em alguma coisa se você quiser saber mais sobre o youtube tem aqui embaixo também meu curso gratuito que já ajudou uma galera aí a criar os seus primeiros projetos na plataforma youtube então vamos lá eu tô aqui com a minha plataforma hotmart eu vou clicar aqui em cima em mercado eu vou pesquisar alguma coisa relacionada a categorias gastronomia por exemplo escrever aqui sanduíche ver se tem alguma coisa relacionada a isso 19 graus 19 graus ele é um produtinho que vende legal vamos clicar aqui vamos ver se ele tem página de vendas a ver se tem que a página de vendas de vendas dele nem quero me afiliar ver link de divulgação sobre como que a página de venda não gostei não vamos ver outro eu dei mais uma pesquisada aqui olhando vários produtos e eu achei esse produtinho aqui chamado liçãozinha né liçãozinha ele tem 121 graus 121 graus vende muito produto que vende muito eu acessei a página de vendas de uma página de venda boa que converte tem vídeo tem o é uma página do bonito tem as informações todas é um produto barato tá não tem sete reais a gente ganha quase quase metade aí de começar a 40 por cento tem as cinco estrelinhas então é um produto aí que vale a pena a gente divulgar beleza então vou divulgar isso aqui para a gente fazer um vídeo sem aparecer produto escolhido tudo bem vamos clicar aqui no produto colocar ver link divulgação esse aqui o nosso link tá bom a próxima passa a gente fazer o vídeo né eu gosto muito desse site aqui para a gente fazer vídeos eu falei sobre ele num vídeo que eu vou deixar aqui no card para você tá bom clica lá aqui para você aprender a usar o site e esse site que tem tem formas pagas e formas gratuitas as formas gratuitas tem muito recurso legal e as formas pagas aumenta muito a sua gama de possibilidade e é bem barato então vale a pena eu até comprei a licença-prêmio aqui já tá clica aqui em sign up faz seu cadastro a conta Google eu vou deixar o link para você aqui embaixo tá e depois você vai ser levado a página de dentro do site que essa aqui ó eu já sou prêmio como você pode ver aqui ó tá mas você consegue fazer na versão gratuita também muitos vídeos tá bom vou escolher um template tem vários templates aqui ó e mais de quatro mil templates tá dá para você pegar texto vídeo dá para fazer muita coisa legal por exemplo texto é 50 temas é de texto você vê se tem algum que legal para estudo né aí é isso aqui talvez é só você clicar e editar pegar aqui o sistema aqui se não gostar você vai lá e troca isso aqui de estudo aí você escolhe 16 por 9 né porque o YouTube é 16 por 9 se você que for fazer por Instagram esse aqui se você for fazer Stories ou então o Tik Tok seria o último aqui você clicar em use diz template ele vai abrir para você editar o template tá bom aqui mais para baixo tem a url aí se você quiser você pode pegar o rl da página de vendas o produto que essa aqui ó colocar aqui ele vai fazer uma varredura e vai pegar as informações dela aí ele acha que os textos principais que tem na página de venda mas tempo que eu sou pequeno ele achou só esses textos aqui a gente pode adicionar mais depois vamos ficar em goto storyboard aí vai aparecer aqui para a gente para fazer a montagem do vídeo a gente deixa a página de vendas aqui do produto aberto ao lado aqui ó a gente tem bastante informação sobre ele né atividade para alfabetização aqui ó para alfabetização aí tá preto vídeo você pode vir aqui no imagens colocar assim estudo ele acha que a kids para ver se ele acha criança crianças estudando ver se tem alguma coisa tem que testando aqui para você vai achar tá bom a alfabetização falou de criança gente põe isso aqui 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 atividades para alfabetização lá criança indo para a escola a gente volta aqui no texto no script né mais tempo com seu pequeno volta aqui nas imagens coloca a foto aqui volta no script coloca aqui hoje em dia cada vez menos não sei o quê se você não gostar dos vídeos que tá aqui você pode remover deixar só esse por exemplo esse aqui tá um texto grande vou apagar esse aqui eu vou deixar só o texto da criança aqui esse vai ser o slide né que a gente vai usar aqui eu cliquei adicionar cena aí aqui ele apareceu para mim escrever o texto a gente pode vir aqui escrever mais texto aqui ó aqui é um texto que não pegou lá a gente vem coloca aqui se ficar muito grande objetivo seu precisar de escolar além de aprender de brincar passar um tempo longe da internet as crianças aí que pode mexer aqui nesse nesses nesses itens aqui para poder editar e pode pegar uma outra foto aqui o vídeo vai lá crianças escola vamos ver que ele aparece aqui ela apareceu criança aqui a gente vai colocando isso de acordo com o vídeo né ele fala para mim que é bom que seja até aqui vamos arrastar aqui vou clicar em dono você quiser editar você vem aqui ele volta para essa tela tá bom você clica no texto lá pode aumentar aqui aqui a gama do texto aumentar para cima aqui aumentar aqui aí vai aumentar no tamanho da letra tá vendo ele dá uma cobertura melhor é bem legal esse site aqui para fazer isso eu fiz questão aqui de usar essa versão Premium para você ver todas as possibilidades tá é layers camadas deixou do jeito que você quer clica em salvar lá ficou maior tá vendo esse outro que ficou pequena a gente pode clicar em editar nele ele vai abrir essa telinha aqui a gente estica aqui ó aumenta tudo aqui aumenta tudo aqui aí a letra fica bem maior de ler e nisso você consegue uma aceitação melhor no vídeo tá todos que ficar pequeno você pode fazer isso a gente monta o vídeo com base na página de vendas tá bom clique em adicionar cena volta aqui na página de vendas que mais que tem sozinho chega no seu e-mail vamos clicar aqui colar colocar na parte de vi de imagens é chega no e-mail ver se tem alguma coisa não tiver a gente coloca só e-mail não achou nada coloca e-mail aqui ó e-mail essa aqui tá bom só para simbolizar que você recebe o acesso no e-mail vamos dar uma editada aumentar o tamanho aqui para ficar grande a letra né vai ficar um vídeo bem legal e completo explicando tudo certinho clique em salvar você vê que a gente consegue fazer sem aparecer né o vídeo adicionar cena vamos lá realiza as atividades isso aqui vai copiando informações da página de vendas mesmo vai colocando aqui ó clique em editar para aumentar a letra o texto né a gente faz isso em todos que for muito texto não fica muito difícil de ler às vezes não dá tempo da pessoa letra pequena dá uma esticada aqui ó salvar e pega uma imagem sim relacionada a crianças escola tem muitas aqui viu o site tem milhares de fotos para você usar até na versão gratuita você acha adicionar pegar mais algumas informações aqui que seja importante exemplo de cidade precisa aumenta a capacidade cognitiva copiar esse texto aqui por último colocar ali clique em editar aumenta o texto vai clicar em vídeos e coloca estudo criança você acha um vídeo relacionado a crianças estudando para por ele dentro daquela parte dele que ela pode jogar esse aqui o vídeo tá no pronto a gente deixou lá chamada para ação no final a gente já pode clicar em download share aí vai fazer renderização para gente e 80 de fogo e falou que eu usei duas mídias eu tenho uma limitação mensal para usar mas tudo bem vou clicar em exportar esperar ele terminar o vídeo para a gente tá carregando aqui o modelo esse é o vídeo nosso tá tá renderizando né vamos esperar um pouquinho esse site aqui ó você vem aqui no no site oficial dele antes de fazer login você tem que os planos deles né pricing é um plano gratuito tem esse plano que quer 15 reais 15 dólares mensais tem plano de 30 dólares mensais se você pagar anualmente né é esse valor se você pagar mensalmente é esse valor tá bom você tem todos os benefícios tem as mídias liberados para você usar não tem limite de vídeo enfim é é só você ler aqui ó você vai ver tudo que você precisa se você não tiver entendendo em inglês você clica em traduzir tá tem que traduz para o português faça vídeo em qualquer idioma direito do revendedor calendário de mídia social então eles te dão tudo pronto certinho tá bom experimente agora é grátis eles falam para você experimentar ainda o plano premium da deixa você experimentar todas as dúvidas estão nessa página aqui tá bom só clicar ali em cima em price né preço beleza vamos esperar o vídeo renderizar agora é nosso vídeo tá pronto só uma olhada como ele ficou e toca a musiquinha certinho e vai mostrar as informações do produto é um vídeo profissional né sem aparecer e aí você ainda tem algumas ferramentas aqui você pode postar direto no YouTube pode copiar o link dele para compartilhar com alguém pode para postar no Facebook Twitter no comunidade Facebook pode duplicar o vídeo né para diferenciar ele e pode fazer o download a gente vai fazer o download para subir no canal que sem aparecer beleza e vai fazer o download aqui em alta qualidade tem o item que você marca né marca d'água para você entender certinho como que funciona o vídeo em poucos minutos você faz um vídeo sem aparecer de qualquer nicho né você pode tacar ali qualquer nicho ali de produto que você escolher o vídeo de um minuto é mais suficiente você pode fazer um vídeo maior também tá bom esse é o nosso vídeo vamos postar no YouTube agora aqui eu tenho um canalzinho aqui parado aqui ó canal aulas extras tem 62 inscritos vou clicar em criar enviar vídeos vou clicar nessa seta do meio e vou lá no no trabalho pegar esse aqui tá bom atividades infantil escolar que é um produto sobre isso vou clicar aqui vou clicar em open ele vai fazer o piloto a gente vem e coloca as otimizações tá vamos lá na pegar as otimizações do produto liçãozinha atividades para alfabetização como vou mudar o título para alfabetização vou pegar o link de afiliado e vou colocar ele aqui né posso entrar no bit.ly 20.ly que é um encurtador aí todo mundo eu uso particularmente outro né uso meu site para encurtar links mas como todo mundo usa bit.ly muita gente não vai ter site eu vou fazer no bit.ly tá tá bom cola aqui em cima coloca assim ó interrogação src igual a canal aulas extras então eu só trabalho com um canal mesmo eu vou fazer sim para saber qual canal que vem à venda quando eu vender vou deixar aqui site oficial e com vinha sem cedilha nem tio tá no link vou clicar em salvar deu errado e sozinhas com um s beleza deu certo clique em copy volta aqui site oficial do liçãozinha esse aí cola o link né agora a gente vem pega umas palavras-chave se coloca aqui no no google ubersuggest alfabetização infantil bridges ponte tem umas buscas legais né depois da pandemia aumentou para caramba as buscas coloca aqui aqui análise competitiva inscreva-se a seu explora aqui tem as palavras-chave isso que eu quero alfabetização infantil é uma vamos lá no vídeo que nas tags tá não é conteúdo para criança conteúdo para os pais das crianças idioma você preenche tudo aqui tá o máximo que você preencher melhor português alfabetização opa e ele não vai deixar o copiar no control c control v a gente faz assim tirar foto deu um print agora esse print aqui eu vou escrevendo as palavras aqui é assim que a gente usa o serviço pago gratuito alfabetização infantil vírgula atividades para alfabetização infantil copiar que as outras palavras são muito parecidas não precisa encher de palavras-chave tá o s hoje em dia ele não é tão importante quanto era antes né ele é importante ir para um canal novo mas muitas outras coisas estão em relevância que a a capa do seu vídeo o título a não é o conteúdo e tal esse conteúdo nunca foi exibido estados unidos local brasil 13 anos beleza tudo certinho vamos avançar a capa do vídeo eu não escolhi ali né é importante você fazer uma capa tá você pode fazer a capa aí sei lá no canvá em qualquer lugar para adiantar o vídeo eu vou colocar uma dessa aqui porque o vídeo ficou bonitinho acaba se tornando uma capa né mas tempo com seu vídeo pequeno é isso aí vou clicar em próximo próximo público publicar aí o YouTube vai e analisar o vídeo e eu já tenho meu vídeo online na internet quem for usuário do gato com já pode pôr no gato comem para ganhar umas visualizações e aqui tá o nosso link de afiliados a pessoa clicar aqui e comprar a gente vai ganhar comissão tá bom produto barato que vende fácil e tem muita procura e tem muita demanda então automaticamente você tem chance de vender sem aparecer aí no YouTube tá bom esse vídeo foi isso mais detalhes de como criar cada etapa dessa aí que eu pulei talvez aí que você não tem entendido tem aqui no curso gratuito aqui embaixo tá bom e o link do site onde eu usei para fazer o vídeo também tá aqui embaixo é um site bem legal dá para fazer vídeo de vários nichos sem aparecer você pode fazer muitos canais com esse site tá bom espero ter ajudado agora vão aparecer outros vídeos aí e qualquer um que você assistir vai te ajudar de alguma forma no YouTube no marketing digital valeu galera até o próximo vídeo